O que é o Presidente da República? É, esse aí que você ouviu agora é o nosso querido Juscelino Kubitschek. Eu sou o Matheus Medeiros, sou professor de História, e nós vamos dar continuidade aqui aos estudos da República do Brasil. Vamos dar agora início ao período do Juscelino Kubitschek. Você lembra lá de tudo aquilo que aconteceu, está na outra aula de Getúlio Vargas, ele se matou. Mas apesar de ter se matado, ele deixou uma aura que fortaleceu a imagem dele, justamente por conta do suicídio, junto à população. E Juscelino Kubitschek, ele é um cara da linha de Getúlio Vargas, né? Então ele é eleito com as mesmas propostas, mais ou menos, não vamos dizer que ele é um fascista, não vamos dizer assim que ele é... ou como foi o próprio Getúlio, mas ele tem a linha do Getúlio, não vamos ver aqui. Então ele começa o seu governo em 1956 até 1961. O lema dele, é bom que vocês guardem isso, é fazer no Brasil 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de mandato. Lembra que agora o mandato é de 5 anos aqui, foi no governo Dutra, a gente já viu nas outras aulas. História é isso, vai pegando lá pra você entender o que está acontecendo, as coisas vão acontecendo, você não pode ficar pra trás, então se liga nas outras aulas lá. Então 50 anos em 5 anos só. Então o que eles é? Um plano forte pra desenvolver a nação. Lembra do Vargas? O desenvolvimento, as indústrias de base, o fortalecimento nacionalista, o sentido de que o Brasil tinha que ser autossuficiente em todas as coisas com sua própria riqueza? Está aqui de novo. O que eu estou dizendo? É a linha ainda daquele cheirinho de Vargas no ar. Obviamente não é um ditador, mas o pensamento vai percorrendo os presidentes. Inclusive se a gente olhar para os presidentes que a gente já viu, e os presidentes que a gente vai ver, a gente vai com certeza identificar nos dias de hoje pensamentos do Juscelino, pensamentos do Vargas que vão entrando na cultura brasileira e formando essa ideia política que a gente tem. Principalmente essa coisa de personificar o político, como a gente faz ainda hoje e fazia já na era de Vargas e tal. Então vamos lá. Ele é, o período dele é da Nacional Desenvolvimentismo, o nome já diz, 50 anos em 5 anos. O que ele está querendo fazer? Desenvolver muito. Desenvolver o nacional, o Brasil. Nacional Desenvolvimentismo. Quando falarem em desenvolvimentismo, quando falarem em 5 anos, 50 anos em 5, Juscelino Kubitschek não vai errar essa. Não dá para errar. E ele lança o seu plano de metas, né gente? Gente, se você não faz metas para fazer as coisas, até Juscelino fazia. Se liga, ele lança o plano de metas e dentro desse plano de metas, as metas nas áreas em que ele vai desenvolver, encontra-se então a indústria, o transporte, energia, agricultura e educação. Nem precisa chutar muito, né? Aqui, indústria, transporte, energia, agricultura e educação. Esses são os pilares dos planos de meta dele, né? É outro ponto importante aqui, é a construção de Brasília. Exatamente, é ele que vai dar aí início e término e continuidade, vai fomentar a ideia de Brasília. Exatamente, Brasília está lá hoje graças aí a ideia, o incentivo, né? A iniciativa, essa sim a palavra, de Juscelino Kubitschek. Ele tinha o apoio, vejam só, senhores, aqui. PTB e PSD, os mesmos partidos que apoiavam Getúlio Vargas no segundo mandato dele, né? Então percebam que esse pensamento nacional desenvolvimentista, de um Brasil mais nacional pensando em estatização, né? Ainda estava ali, né? Mas o que acontece? No Brasil, faltam bens de consumo. Exatamente, a gente não tem coisas pra comprar. Pensa bem aqui no Brasil, ainda o Brasil está se estruturando. Seu avô, bisavô, se você ainda os tem, bisavós, eles vão com certeza dizer que você tem muito mais opções do que eles tinham na época. E é correto, é isso mesmo. O Brasil não tinha essas lojas todas aí que hoje tem, não tinha as Magalu da Vida, as americanas, não tinha nada disso. Não tinha as indústrias que produziam aqui, rapidinho, estavam na casa das pessoas. Não tinha isso, né? Então o que ele pensa? Pra desenvolver a economia, eu preciso que as pessoas comprem, gastem e o dinheiro circule por aqui. O que ele faz então? Ele abre o Brasil para as multinacionais. Ford, Volkswagen, né? Sobretudo a indústria automotiva. Aqui então começa a abrir para marcas internacionais. O que ele faz também pra dar aquele boom na economia? Ele facilita o crédito. Agora pessoal, o Brasil tinha todo esse dinheiro pra facilitar o crédito, para construir Brasília, pra desenvolver tudo isso aqui? Esse plano de metas? Não. De fato, não tinha todo esse dinheiro. Então o que o Juscelino faz? O Juscelino vai num órgão internacional, FMI, o Fundo Monetário Internacional, como se fosse o banco do mundo, dos países, né? E vai lá e bate lá. Alô, FMI? Eu preciso de dinheiro. O FMI fala. Claro que eu vou te emprestar. Tá aqui o dinheiro. Você vai me pagar, viu? E FMI é pior do que a Giotta, hein? Ele aponta e fala. Vai me pagar. Nada mais justo. Pegou o dinheiro. Você tem que pagar, não é isso? Então, só que nós vamos perceber que isso não foi bem assim, né? Você já deve imaginar que nós estamos, infelizmente, em situações muito complicadas, graças a este momento também. Rodovias. Ele, o nosso querido Juscelino, é o camarada que vai transferir o padrão principal de transporte do Brasil, de ferrovias e hidrovias para rodovias, né? Pessoal, vamos pensar aqui. Ele fez isso. Ele implementou esse jeito de transporte no Brasil, esse padrão de transporte no Brasil. Mas, gente, é muito mais caro, né? E você vê que hoje, se sobe muito o combustível, as pessoas ficam paradas nas estradas, os caminhoneiros têm que subir tudo o preço, porque tudo vem pelas rodovias. Olha só. De repente, uma outra forma de transporte seria o ideal para nós, mas, neste momento, Juscelino falou. É a rodovia, mesmo. Rodovia, rodovia, rodovia para todo lado. Rodovia, rodovia, rodovia. Esse era o cara que gostava de rodovia. Quando pensaram em Juscelino, pensem nas rodovias, né? Crescimento econômico, né? É lógico, pessoal. Agora tem multimarcas, facilidade do crédito. O que é facilidade do crédito? O que é isso, professor? O camaradinha lá, o Sr. João, né? Ele quer montar uma padaria. Ele vai no banco e fala assim, eu quero montar uma padaria. Você empresta dinheiro para mim? O banco fala assim, claro, Sr. João, estou aqui o dinheiro. O dinheiro só me paga quando vem seu mês aí, né? A Dona Maria quer comprar uma lava-louça, ou quer comprar um aparelho de rádio aqui, não é? Uma coisa mais comum na época. Aí ela vai na loja e fala assim, eu preciso comprar. Ah, vocês financiam para mim? E a loja fala, claro, toma aí, Dona Maria. Percebam que o comércio está girando. O comércio está rodando, né? Então esse crescimento econômico, também graças às multimarcas que começam a entrar no país, acontece muito forte aqui nesse momento também, né? É inegável. Porém, pessoal, vejam bem, precisa ser um crescimento sustentável. Exato, né? Por quê? Porque as multimarcas que vendiam aqui bens de consumos, pegavam dinheiro e mandavam para fora, né? Nada mais natural. Aí você fala para mim, professor, mas eu não pagava o salário dos trabalhadores que ficavam aqui? Isso não ajudava o país? Sim, é verdade. Só que nós não tínhamos a nossa indústria. Então nós ficávamos dependente, né? Esse foi o grande problema aqui, além dos empréstimos, né? A dependência do capital estrangeiro, a dependência das empresas estrangeiras. Nós acabamos não desenvolvendo as nossas empresas, o que seria o ideal, né? Então esse crescimento econômico é meio uma bolha, é meio frágil demais, é meio fake, né? Pronto para estourar, né? Não tem respaldo. Uma hora ou outra a empresa sai do Brasil, pronto, tá todo mundo amígua, né? Não temos as nossas empresas aqui. E isso, pessoal, vai gerar o quê? Muito crédito, pessoas comprando muito, o país crescendo artificialmente, né? Vai rolar o quê? O endividamento não só das pessoas, mas principalmente do país. O paísão nosso que foi lá pegar o dinheiro com o FMI, né? Endividamento. O FMI chegou, bateu na porta do Juscelino e falou E aí, Juscelino, vai pagar ou não vai? Juscelino falou assim Devo, não nego, pago quando puder. Aí veio o FMI e falou Como é que é o negócio? Bateu de novo e falou Juscelino, vai pagar ou não vai? Juscelino falou Devo, nego e pago quando puder. E pago nunca, né? Ele vai trocando. E aí, esse endividamento persiste E o nosso querido Juscelino decreta um negócio chamado moratória. O que é moratória? Pra você que não tá entendendo o que é moratória, nada mais é do que o calote. Não vou pagar. Não tem dinheiro. Tô quebrado. Então o nome do Brasil como país ficou sujo, né? Na praça. Então ficou uma situação econômica pro país muito grande. Nós sempre tivemos dívida externa. Mas aqui a coisa se agrava bastante. E este problema do endividamento vai acabar mexendo com o próximo governo. Que nós vamos ver na próxima aula. Que é o governo do Jânio Quadros. Mas vou fazer a recapitalização aqui rapidinho pra nós, né? Juscelino Kubitschek, 50 anos de desenvolvimento sem cinco. Um governo desenvolvimentista com plano de metas pra indústria, energia, trabalho, transporte, indústria, educação. Ele tinha o apoio do PTB e PSD, partidos mais pro lado do Vargas. E abre o país para as multinacionais. Endivida pegando dinheiro com o FMI pra ampliar o país, desenvolver o país. Constrói Brasília, né? Desenvolve o projeto de Brasília. Faz com que existam inúmeras rodovias por aqui. E decreta, no final de tudo, que não tem dinheiro pra pagar aquilo que ele acabou de usar. Que é o dinheiro do FMI. FMI não gostou nada disso. E falou assim, você está na minha cadernetinha vermelha. Viu, Brasil? Viu, Brasil? Cadernetinha vermelha. Se você gostou deste vídeo, se inscreve nesse canal, compartilha com os colegas. E vamos pra próxima aula, que é aqui já, de jânio. Se liga, se inscreve. Até a próxima. Tchau.